E já te falaram que você parece muito o Sandy Sanderlei? E o cantor famoso? Felim! E servem muitas vezes. E falaram que ela já tá tendo um caso com o jogador farmacêutico. Não, porque eu tô morda. Esquece isso. Novo disco, Atulê. Você vai ser o gato lúmino nas paradas. De novo. Ele pode acordar hoje ou daqui a um ano. Essa história não pode sair daqui, tem que ser blindada. Você quer que eu cante em O Lugar do Sandy? Eu só me assumo e eu me aburro! Ainda vai ficar com essa cara, hein? É a única que eu tenho, meu irmão. Santão, meu amigo! Eu sou o preferente do B. Você não tem mais o que fazer aqui, não? Por que ela tá me tratando desse jeito? Vocês, quando eram mais jovens, tiveram colo, mas ela te odeia. Sério? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem bebê, tá acordando cedo. Agora só falta dizer que tá indo pra igreja, né? Bem, senhor. Se você for, eu vou junto. Olha! No clipe com ele? De jeito nenhum. Tá com medinha, Lully? Medo de quê? Minha, você tá... Ridícula, sim. Tá linda pra cá. Linda demais na conta. Viver se a vida de outro alguém... O que você quer que eu te atrevo? Se fosse proibido de falar... Você tá me tratando como se eu fosse um empregado. Eu sou teu melhor amigo, mano. O clima estranho fica entre você e o Nelson. Eu vou se li com ele. Se fosse proibido de falar... Só quero que você saiba que eu não sou mais assim. Eu virei piada na minha própria cidade. Definitivamente não faço o seu tipo. Se rolasse um beijinho agora ia ser maneiro, hein?